Eu não sei de onde vem essa força que me leva pra você Eu só sei que faz bem, mas confesso que no fundo eu não vivei Tive medo em segredo, guardei o sentimento e me sufoquei Mas agora é a hora, vou gritar pra todo mundo de uma vez Eu tô apaixonado, eu tô contando tudo e não tô nem ligando O que vão dizer? Amar não é pecado e se eu tiver errado E se dói o mundo, eu só quero você Eu tô apaixonado, eu tô contando tudo e não tô nem ligando O que vão dizer? Amar não é pecado e se eu tiver errado E se dói o mundo, eu só quero você Eu tô apaixonado, eu tô contando tudo e não tô nem ligando O que vão dizer?